Hoje com a presença de Flúvia Lacerda, a Miss Plus Size. Essa moça é a brasileira mais requisitada no mercado fashion plus size. É moda de pessoas acima do peso. E ela tem grana, viu Danilo? Você devia investir aí. Quem sabe, né? Você gosta de uma fortinha que eu sei? Se você me ajudar a abraçá-la. Que isso, ela é linda, Marcelo. Ela é linda. Ela é Miss Porpeta. Vamos lá, olha. Agora é sério. Rafael Cortez vai sair do CQC. Rafael Cortez vai sair do CQC depois de cinco anos. Estava mesmo na hora de evoluir. Parabéns pela evolução CQC. Agora o Rafael Cortez vai pra Record, não é? Agora todo mundo vai parar de odiar o Cris e odiar o Cortez. Rafael Cortez vai apresentar um programa de talentos na Record. Ou seja, o Cortez vai procurar um talento nas outras pessoas, porque nele ele já desistiu. Agora eu vou procurar... O Cortez na Record... Eu dou um mês pra minha mãe tá vendo o Cortez na Record e colocando o copo d'água em cima da TV. É o Cortez que tá aí. É o Cortez. Cortez, boa sorte pra você. Amamos vocês. Eu amo o Cortez, tá bom? Eu também, eu e ele vai ganhar três vezes mais do que ele já ganhava aqui. Ele já ganhava bem, eu tô pensando sinceramente em ir com ele. Exatamente. Porque aqui não adianta nem puxar teu saco, eu consigo nada. Inclusive, Marcelo, quando eu cortei disso que era pra Record, eu colaborei. Na hora eu puxei a carteira e dei o dízimo pra ele. Os corintianos já estão chegando no Japão pro jogo, hein? Ó, japonês lá no Japão não ficava com tanto medo desde o Godzilla. Que legal que eles já estão levando um chocolatinho, né? Que nós mandamos lá. Tá aí o Roger São Paulino, não é? Com toda a sua ironia. Mas, Roger, você vai me desculpar, eu preciso dizer, eu entendo a sua brincadeira, respeito inclusive, mas é muito melhor ser corintiano do que a bosta do Marcos Klein que tá na... Eu não ia tocar no assunto, o Roger fez questão, então... É verdade, é verdade. Tá bom? Só lembrando isso aí. Urubu malandro que tá... Urubu malandro que tá... É o seguinte, Marcos Klein, vou te dar o direito de resposta, fala o que você quiser. Sobre? Fala, 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 desabafa. Bom, daqui até o final do programa, estamos cortando o microfone do Klein, ninguém vai ouvir. E parem de... E câmera, por favor, por favor, câmera, pare de focalizá-lo também, tá bom? Ontem, a torcida corintiana invadiu o aeroporto pra desejar boa sorte pro Corinthians. E boa sorte na linguagem de corintiano significa quebrar o saguão do aeroporto, olha a zona. Nessa hora, se eu tivesse aí... Se eu tivesse aí, eu ia... Caralho, minha passagem é pro inferno, é isso? Quebrando o aeroporto, legal. Vai, Corinthians, mas vai de ônibus, pelo amor de Deus. O hotel que vai receber os corintianos no Japão já fez um manual de conduta pros hóspedes, mas esqueceu de colocar alguém pra ler pra eles, não é? A gente tem uma simulação da comemoração dos corintianos no Japão, caso eles ganhem o Mundial. Falando em bomba, eu lembrei de B, que é a série que o Palmeiras tá no Cipro... Sem mostrar o Marcos Kleine, hein? Não, ele vai ouvir tudo, cala, ele vai ouvir tudo, só ele vai guardar o rancor, vai ir pra casa. Até o final do ano ele tem uma úlcera, esse é o objetivo. Todo mundo sabe que nesse final de semana o Luciano Huck foi parado numa blitz por dirigir bêbado, não é? Mas ao contrário do que estão falando aí, ele não se negou a soprar o bafômetro, foi o nariz dele que pediu que a boca chegasse no caninho. O Rafinha Bastos, inclusive o Rafinha Bastos escreveu uma carta aberta pro Luciano Huck, reclamando porque ele tava dirigindo bêbado, e a equipe do Agora é Tarde escreveu uma outra carta pro Rafinha Bastos, não é? Tá aqui. Por favor, que carta é essa? Rafinha, vai cuidar da sua vida. Ok. Eu quero só lembrar aqui que eu nunca fui pego dirigindo bêbado do Rede Globo e eu aceito o contrato, já que tem alguém aí manchando a imagem da emissora, tá legal? Bom, bom, eu acho que se forem inteligentes vão entender o que eu tô dizendo. Vamos falar a real? Beber e dirigir não é uma coisa boa, e eu digo isso pelo nosso diretor. Porra, quem manda essa porra aqui sou eu, entendeu? Eu sou o diretor de Marcelo Mendes, que é o melhor cara desse programa. Tem que ter um quadro só dele, ele é foda. Marcelo Mendes. Isso me ama! Na opinião dos bêbados, tá vendo? Você é cara, nem coroa você é cara. E vou te falar, mas se bêbado assim, imagina cheirar do fumado. Quer dizer, eu adoro! Ora, não apenas imaginamos como acabamos de ver. Tá bom. É um presente, eu dei um presentinho pra ele que eu gosto de puxar o saco.